Vou falar um negócio pra vocês bem aqui, gente E aí, que tal? Que tal? As mulheres falaram Ah, diferente mesmo E aí, bora se arrumar Que... Essa aqui, ó Quando meu marido chegar É pra gente já tá pronta O marido chegou O marido chegou Chegou O marido chegou, banhou Se arrumou Tá ali Preparado Arrumado E a mulher ainda tá Eu tô pronto já Mas também, minha filha Você começa a arrumar 8 horas Vai dar 11 Mas eu tô pronto Mentira, você agora que é 10 horas E já deu 11? Já? Não, já? Não E não vai dar 11? Mas agora é 10 e 8 Então, não vai dar 11 não? Vai E meu cabelo vai assim? Vai assim, parecendo uma medusa Eu acho que a internet que tá pronto Caiu de moto Estradão Para, gente Ela veio e foi de moto Mas tu, amiga Você saiu da moto E ela saiu se desbagaçando Barruca Dá uma fechada ali Fica rolando pelo chão Mas posso mesmo Porque eu já ando de festa todo dia Tá bom demais Vocês já chegaram aí, né? Não, eles chegaram foi 6 horas Nós estamos prontos aqui já Acho que eles confundiram Era 10 horas, mas era da noite Já chegaram 10 da manhã Ai Ai Quer alongar não? Já alonguei Lá no quarto Só que eu dancei agora, né, bonito Deixa eu ficar com fome de novo Acho que eu vou comer Minha, isso tem cuscuz ainda? Tem? Géssimo, fica o meu bucho Que bucho, menino Cucu Isso é verme Mãe, faz meu cucu Você gosta da negra? Meu cucu tá pronto? Ei, você gosta da negra? Gosto E de cuscuz? Ah, meu amor A ideia, né, bonito Mão para tudozinho ali Que é de lei Mão para tudo Inclusive Inclusive Eu quero aí Um patrocínio Dos caras do para tudo Certo? Se tiver um patrocínio Manda para tudo lá pra casa Que eu vou divulgar Todo dia para tudo Ó Aqui não tem nada não Aqui só tem esse E tem mais um aqui, ó Ó Aqui é mais um, ó Esse aqui tá lacrado Esse aqui tá acabado Esse aqui é porque eu tô em São Paulo Lá em casa tem cinco na geladeira Cinco Porque para tudozinho, papai É bom é gelada É bom é trincã Trincã É bom é trincã Chama nos peitos Como diz meu amigo lá Do tutano Eu gosto Eu gosto É bom demais Chama no piseiro, moleque Esse tulizinho também Olha os looks Da loja Tá Esse é um tulio Ou é uma tela de pesca É Então Pessoal que pergunte pra mim Só que esse é os pregues Tem na minha loja Tá Também E quando não tem na minha loja O musquiteiro? Histórico, tá Vestida no musquiteiro? O musquiteiro? Musquiteiro Deixa eu te dar uns tapas Oxi Vestida no musquiteiro Irmão tem cada um usado na orelha dele É musquiteiro? Aide Salve, salve nação brasileira Se inscreva no canal aí Bora deixar esse canal Chegar pelo menos uns 900 mil Até o final do ano aí Pra nós bagaçar Colocar mais conteúdo E é assim Ai, ai, ai Quanto uma maior dozinha Porque Tô aqui De boa Suce Suce Sossegado Sossegado Alguém gosta de um Parágrafo de estudo aí? Eu gosto Abraço Fique com Deus